Oi hamburgueros, eu sou o Paulo, e eu sou a Juliana, e nós somos os caçadores de hambúrgueres. A gente acabou de acordar, real, porque aqui não tem vida fake. Os tuínos acabaram de acordar, que eu vi ali na Babá Eletrônica, e como vocês pediram, finalmente vai ter o vlog rotina dos tuínos, então continua assistindo e já deixa o like. Oi! Tu acabou de acordar, foi? Seu mano também? Oi, mano! Oi, mano! Essa pralda é aqui. Então, assim, a nossa rotina varia um pouco, porque, por exemplo, se o Paulo tá trabalhando de manhã, ou se o Paulo tá trabalhando à noite, se a Magda tá aqui ou se a Magda não tá aqui. Hoje, no caso, a Magda tá aqui. Então varia muito, sabe? Mas então eu vou mostrar de hoje. Você tá acordado, gente! Eriquinho, é você! Por que você tá assustado? Hein, Coutinho? E hein, meu gozo? Nem repara minhas olheiras, gente, que isso é olheira de mãe. Tô sem maquiagem, mas o pessoal vai instalar uma tela de proteção pros bebês não caírem, né? Porque hoje em dia eles tão ameaçando engatinhar. Então, por isso que a gente resolveu instalar logo. Eu não sabia, eu achava que eles cortavam. Eles trazem a tela inteira e aí começam a furar, e aí eles vão prendendo, então vão ter que cortar. Eu acho que eu fui burra de passar isso, né? A tela existe branca e existe preta também. Tem cinza, bege, várias cores. Uma coisa muito importante que eles tão me mostrando aqui na tela é que tem essa fita de identificação. Então aqui tem o nome da empresa e o nome da fabricante da tela. E é uma exigência da BNT e que nenhum outro lugar tá fazendo essa fita ainda, né? Só eles tão adequados. Olha a alegria da Jupe e da Julieta quando viram a minha irmã aqui. Ih, a Jupe tá falando com as pessoas, olha lá. Ô, Juju, vem pra cá. Sou pagamico, prendeu o pé ali. A gente tá sem mesa, a outra mesa saiu daqui e aí a mesa nova vai chegar. Meu Godinho, o que você tá fazendo aqui, Godinho? Ah, você tá falando? Você tá falando? E aí daqui a pouco o Paulo vai sair fazer exame de sangue, né? É, pro trabalho, tem que fazer exame de sangue hoje. Todo piloto tem que fazer anualmente exame de sangue e mais um monte de exame. Até exame de, ó, cabeça a gente tem que fazer. Será que a gente passa nisso? Sacanagem. A gente passa sim, porque tem piloto bem mais maluco do que a gente. You bring me things from the store And put it up my front door I've lost count of... A gente tá gravando. Eu faço exame de sangue todo ano, tá, gente? É sangue, urina, é eletroencefalograma, exame psicológico, psiquiátrico... Otorrino. Otorrino, vista... Opitalmo. É clínico geral, né, que vê o corpo inteiro. Psicológico e psiquiátrico, são os dois. Porque a gente não fazia psiquiátrico, não. Cardio. Eletrocardiograma, eletroencefalograma. A gente não fazia psiquiátrico, não. Aí aquele maluco lá na Alemanha foi jogar o avião cheio de gente dentro do morro. Aí agora a gente faz também. Agora quem diria que caçadores de hambúrgueres fazem todos esses exames e por ano, né? Conforme a gente for ficando mais velho, a gente vai ter que fazer de seis em seis meses. Ah, a gente faz esteira também, faz parte do Cardio. Ah, é, faz... A gente faz esteira também. A gente faz teste de esforço. Aí, ó, nesse momento de manhã... Julieta, por favor, tô gravando. Nesse momento de manhã eu deixo eles vendo a televisão, enquanto eu vou lá pra cozinha fazer as coisas. Vamos lá, papá, meninas. Vamos, papá. Como a gente já explicou anteriormente, as cachorras não comem ração porque elas têm uma alergia a grãos. Na verdade é jupe, então a gente acabou fazendo alimentação natural pra Julieta também. Frango, fígado, batata baroa e cenoura. Este é o cardápio de hoje das meninas e elas adoram. Foi a nutricionista que passou pra elas esse cardápio, elas têm uma nutricionista, tá? Porque o problema era tão brabo que ela precisou de uma nutricionista. É por isso que quando vocês falam assim, dá um pouquinho pra elas da comida. Eu não dou, porque elas só podem comer a comida delas. Enfia a mão toda dentro da goela, é por isso que você dá umas golfadas, Henrique. Não pode botar a mão toda dentro da goela. Olha lá o outro também com a mão da goela. Tem muita gente que critica. Bebês pequenos não tem que ver televisão e tal, mas é o momento que eu tenho pra mim. É o momento que eu tenho pra ir na cozinha, pra fazer um almoço, pra arrumar, fazer alguma coisa na casa. Ainda mais quando eu fico sozinha com eles. Ué, por que você tá chorando? Não entendi nada. Ah, você já quer pegar a câmera, é? Esse aqui é o Henrique e esse aqui é o Eric. Aí vocês pensam, como que eu diferencio? O Henrique tem mais cabelo e o Eric, no momento, tem mais bochecha, que está ali se escondendo. Ó, passei um batonzinho, né? Porque eu tava brabo a situação. Nesse momento que eles ficam vendo televisão, e aí eu consigo editar vídeo. Então eu fico aqui, sentadinha do lado, e editando vídeo desse lado aqui. Às vezes eu fico editando vídeo e empurrando o carrinho com o pé, sabe? E hoje eu estou editando vídeo do Subway. Na verdade, esse vídeo vai sair daqui a pouco, mas eu tô fazendo a capa do vídeo. Aquelas capas bem bobonas que vocês veem, sabe? Geralmente, nesse horário, eu vou pra academia. Só que como hoje tinha instalação da rede, tinha mais coisa pra fazer, então eu achei melhor faltar academia hoje, que eu sempre vou de manhã, pra resolver essas coisas. Então, na verdade, na verdade, não é o que eu falei. Minha rotina muda muito. Dependendo do dia eu consigo ir pra academia, outros não, mas geralmente eu consigo ir. E como mãe de gêmeos dá papinha pro bebê, dois pratos e duas colherzinhas, nananina não, vocês vão ver. O Eric come o melhor que o bebê. E ele abre de novo, viu? Olha lá. Ô, Jupe, o que é isso? Que coisa horrível foi essa que eu via. Tomara que a câmera não tenha gravado. Seu pai não quer vocês perto da comida deles. Eu fiz a papinha conforme o pediatra deles passou. Tem muita gente que faz aquele método BLW, mas eu não faço porque acho que faz muita sujeira. Mas cada um faz como quiser e como se adapta melhor à rotina. Na nossa rotina não funcionaria muito bem. Mas eu não sou totalmente a favor das pessoas fazerem só de um jeito ou só de outro. Mas no dia a dia eu acho que não funcionaria só dessa forma pra mim, entendeu? Então a papinha tá sendo o meu melhor método. E uma dica muito legal que me deram também é pra não dar a papinha com muita fome. Senão a criança fica muito, muito, muito estressada. Aí agora a gente aproveita que eles dormiram e ó, que vai almoçar a gente. Essa aqui é uma salada de molho pesto, pena integral. Serve de heladinha. Eu deixei passo a passo dela nos destaques lá do Instagram. Então se você não segue, segue aqui embaixo que eu deixei direitinho a receita pra vocês. E a gente ainda tira um tempinho pra poder gravar vídeo, ó, nesse meio tempo. Como a gente tá sem mesa, a gente vai gravar aqui mesmo. E hoje a gente tá gravando, ó, o da Coca-Cola com cafeína. Então você já deve ter visto isso no canal porque o vlog foi depois. E aí a gente começa a ouvir um chorinho, ó, menininho cagado. Mostra pras pessoas que você tá aprendendo a sentar, Henrique. Oi, gente! Eu tô aprendendo a sentar, ó. Tem uma televisão em cima do trocador. Cara, isso é muito bom porque às vezes ele fica super distraído ali. Daqui a pouco eu vou estar no McLunche Felisco. Puxou a mãe, a rota, igual a mãe. Quem que soltou catinga aí? Me falaram que você tá soltando pum. Para de soltar pum. Para de soltar pum. A gente quer um sininho e fica cheirando esse peito o tempo todo aqui. Tinha cocô nessa fralda? Tinha muito cocô e muito xixi, ó. A fralda tava enorme, tava lotada. Por isso que eu tô sentindo essa catingueira aqui, esse catinguelê pagode. E esses meninos, ó, agora querem ficar virando no trocador. Que isso, gente. É, uma bagunça só. É, Riquinho, tu tá assim, é, meu safado? É. É, eu me vi. Ainda bem que esse trocador tem esse assento de segurança. Isso é muito bom, né? Às vezes tem que jogar a fralda ali no lixo, acabou a lença umedecida. A gente prende eles. E aí vai, dá pra sair com segurança. Quem faz cocô, ganha um cocô no berço. Aquele cocô do Burger King. Isso acontecia porque tinha uma época que eles só faziam cocô uma vez por dia. E aí chegava no final do dia, a gente falou naquela dúvida. Pô, será que fez cocô? Será que tá com precisão de ventre? Será que não tá? A gente começou a fazer isso pra marcar quem fez cocô no dia. Agora chegou a hora da papinha da fruta, do final da tarde. O Eric tá papando e dormindo. Parei pra pegar o celular pra gente gravar a rotina e ele dormiu. Mas é a primeira vez que isso acontece. Como vocês podem ver, ó, a senhora Henrique... Ele dá um trabalho pra comer. É, ele tá com sono, tá vendo? E aí ele não quer comer, porque a gente queria dar a papinha pra depois pôr pra dormir. É sono. Não é porque ele tá satisfeito, não. Agora a gente deu uma colher pra ele se distrair, ó. Aí ele tá comendo. Porque a introdução alimentar é isso aí, né, gente? Então um quer comer porque tá com sono. O outro comeu só metade porque já dormiu. Em pé. Em pé. Eita, mamãe. A varanda com a tela. Eba! Agora podemos nos pendurar. Mentira, não é pra isso. Oi, Jupe. O que você veio fazer aqui? Ah, você quer que mostre o teu quarto? Vamos lá. Aqui é o quarto que a Jupe fica. Ficou assim aqui, ó. Mostra, Jupe. O que tá mostrando pra gente. Aqui o Bilu na janela. E vamos lá no meu quarto, que o meu quarto também tem. O do meu quarto ficou assim. Mostra, Jupe. Jupe é muito boa, anfitriana, né, Jupe? O da cozinha ficou. Oi, Paulo. Aqui não repara não, tá? Que esse quarto aqui é de bagunça. Ficou assim. Achei muito legal. Vou colocar o contato da empresa na descrição do vídeo. Porque eles foram muito maneiros, muito educados. Instalaram assim, acho que em uma hora eles instalaram tudo. Nem eu sabia que era tão rápido. E eles têm várias cores de telas. Então eu vou colocar o contato aqui embaixo porque eu gostei bastante. Esse aqui é o nosso quarto de bagunça. Eu acho que ele nunca apareceu no nosso Instagram e no canal. Aqui é o armário da Jupe e da Julieta. As roupinhas, tá vendo? Tá meio frio, então eu vou colocar o casaco de molho todas elas. Tem gente aqui que já sabe que vai botar casaco. Olha lá. Um tá dormindo aqui. O outro tá dormindo lá no carrinho. E eu vou editar um vídeo na paz do senhor lá no quarto. Porque agora é o momento de paz. Você quer vir comigo? Eu vou. Agora é o momentinho da gente, né? Às vezes dura assim, dois minutos. Às vezes dura muito. Às vezes dura sete minutos. Aí a gente faz o quê? Descansa. Mais nada. Ou edita vídeo, né? Como eu tô fazendo. Ó, eles tão dormindo já, já tem uns quarenta minutos. Henrique tá acordando agora. E o Eric já acordou, já tem uns dez minutos. E ele tá felizão com os brinquedinhos, ó. Eriquinho, você gosta do brinquedo? Ih, ele olhou, eu chamei o nome dele e ele olhou. É coincidência? Talvez, mas eu acho que não. Eric. Eriquinho. É, acho que eu sou um pai babão torcendo pra ele saber o nome dele. Ai, minha cabeça. Tá sem mesa aqui. Já dei umas cinco cabeçadas nesse abajur, nesse lustre hoje, cara. Aí agora eu vou lavar aqui umas loucinhas. Só tô fazendo um franguinho pra gente lanchar. Isso é desarte. É um franguinho até que a gente já fez vídeo, mas a gente achou que não é picante. Cara, a gente achou muito mais gostoso. Eu vou procurar aqui no lixo pra vocês verem a embalagem, ó. É esse aqui, ó. A gente tá fritando na fritadeira sem óleo. E vou fazer um molhinho. As crianças estão quietinhas lá na sala. Eu vou voltar a editar o meu vídeo. Não, esse é o meu. Nossa, ele é enorme esse. Ele é enorme, eu mesmo. A gente fez três molhinhos. Na verdade, esse molhinho aqui a gente comprou, esse aqui é o barbecue Jack Daniel's, que a gente comprou lá fora, é baratinho. Lá é 1,20 dólares. Aqui é 80 reais. É que é caro. E esse aqui é um molho rosê, que a Juliana fez aqui rapidinho. Esse aqui é bom só. Eu só pego o ciamês, cara. É, sai que esse é meu. Eu escolhi primeiro. Tá quente pra caraca, mano. Manolo. Enquanto isso, os bebês estão na sala. Uma coisa que é interessante falar é que a rotina muda dependendo do dia, né. Por exemplo, hoje eu tô de folga. Mas ontem eu trabalhei. E aí, então, a rotina de hoje tá sendo diferente da rotina de ontem. Tem dias que eu trabalho muito cedo de manhã. Chego no trabalho cinco horas da manhã. Tem dias que eu vou até dez horas da noite. Então a Juliana, coitada, tem que se adaptar dentro dessa rotina. Porque tem final de semana que eu trabalho, por exemplo. Aí a Juliana fica sem Magno e sem Paulo. É fogo. Aí... É fogo. É desespero, né, amor? É brabo. Mas assim, eu vejo várias pessoas que têm gêmeos de 18 anos. Ou seja, então as mães conseguem sobreviver. Esses bebês, ó... Não, é mamadeira. Esses bebês estão cheios de fome agora. A gente vai dar a última mamadeira do dia. São quase nove horas da noite. E aí, depois disso, a gente faz a rotininha da noite, que é dar banho e colocar pra dormir. Muito bem, Eriquinho. Segurando a mamadeira bonitinho. Muito bem, Eriquinho. Segurando a mamadeira bonitinho. E muitas pessoas vão perguntar. Você não está mais amamentando? Quer dizer, amamentando eu não estou, né? Com a mamadeira. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, tem um post lá no meu Instagram pessoal. Arroba Julie Venâncio. Que eu conto um pouco sobre a minha história com a amamentação. Banheira cheia. Menino sujo. Ok. E vamos ao banho 1 do dia. Henrique é o número 1 a ser banhado. Eu coloco essa toalhinha aqui, ó, no banho. Porque ela sempre fica quentinha, tá vendo? Tipo, hoje tá um dia frio aqui no Rio. Então eu coloco isso daqui. Isso é bom pra bebê recém-nascido, principalmente. Porque aí não deixa ficar frio, tudo arrepiado, entendeu? E tô sempre molhando. Isso faz eles ficarem mais calminhos no banho, né? Tanto que os nossos sempre adoraram banho, né? Essa banheirinha também é maravilhosa, porque ela tem essa redinha. Essa redinha, ela tem três posições. A primeira posição é essa. A segunda, você solta daqui e prende aqui embaixo. Então ele fica como se fosse a fundo já no fundo e as costas apoiadas. E a terceira posição é você tirar a rede toda. E ele fica totalmente, o bebê, né? Fica totalmente dentro da banheira. Já era pra eles estarem usando a segunda posição quase indo pra terceira. Mas a gente nunca gostou muito da segunda posição. A gente prefere assim, porque a gente acha mais seguro e eles ficam mais confortáveis. Gente, eu tô de pijama de bombeiro. O meu irmão também vai usar. Olha lá você. Esse aqui é o Henrique. Agora tá na vez do Henrique. Agora, vamos para o bebê 2, pro banho. Graças a Deus o Paulo tá aqui hoje comigo, gente. Porque quando eu tô sozinha, eu vou te falar. O negócio é feio. Um atrás do outro é banho, aí é mamadeira. Aí bota pra dormir, um atrás do outro. Tem dias que quando eu termino, eu falo assim, caraca, eu sou uma vitoriosa, gente. Tá aqui, ó, o papai ajudando a dar banho. No segundo baby, né, Eriquinho? Eriquinho adora comer esses bichinhos, ó lá. Ainda bem que você tá de folga, hein. É, porque eu te ajudo, né. Gente, quando o pai tá de folga é uma coisa maravilhosa. Contar pra vocês. Pai que é pai não ajuda. Pai que é pai faz o quê, Paulo? Pai que é pai divide. Tem que cuidar igual. Quem ajuda é o quê? Visita. É, exatamente. A lavana minhota louca ou a rabiola? For you, just like I'm supposed to do. I'm yours. You're mine. O Erick. Agora eu vou buscar o Erick. Volto a colocar ele na cama. Sou sempre eu que coloco eles na cama, porque eu levo mais jeito que o Juliano. A Juliana esbarra na parede, tropeça no chão, pisa no bichinho que faz barulho. Toda atrapalhada, ela acaba acordando. Eu sou muito bruta. Não é que você é bruta, você é estabanado. Eu sei que o ideal é que ele já dormissem no berço. Mas como a Juliana fica sozinha, ela tem que deixar um vendo televisão pra poder dar banho no outro. Acabou que a gente criou esse costume de dormir ou na cadeirinha, ou aqui no carrinho. E assim, eu sei que não é o ideal, mas é o que a gente consegue fazer. Uma coisa que eu sempre faço é conversar com eles bem baixinho, pra eles não se assustarem. Então eu falo, Eric, vamos pra cama, vou te colocar no berço. Eles reconhecem a minha voz, eles não se assustam na hora que eu pego eles. O mais legal de gravar esse vídeo é que eu posso gravar depois outros capítulos, se vocês quiserem. Atualmente eles estão com seis meses, dá pra fazer rotina com sete, com oito, e vários tipos de rotina. Se vocês quiserem acompanhar e outros tipos de vídeo, assim, de rotina, vocês comentam aqui embaixo, pode dar ideia pra gente que a gente vai gostar muito. Obrigado por vocês passarem o dia inteiro com a gente. Agora a gente acabou de pedir um japonês em casa, vocês sempre perguntam, né? Vocês gostam de comida japonesa? A gente adora comida japonesa. Inclusive, se vocês quiserem que a gente grave um vídeo no restaurante japonês, comenta bastante aqui embaixo que a gente vai ter certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo e a gente vai ter o maior prazer em gravar pra vocês. Aqui, ó, as nossas coisinhas pro japonês e o japonês tá ali, ó. Não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever no nosso canal que a gente tem vídeos novos todas segundas, quartas e sextas, uma hora da tarde. E até a próxima!